Que realidade você está criando agora? Esse é o momento em que nós estamos co-criando tudo o que vai acontecer amanhã, na semana seguinte, mas principalmente daqui seis meses e um ano. Aonde sua consciência está focada? No quê? Nos noticiários ou naquilo que você deseja ser, ter e fazer? O Holocine é uma série que te oferece recursos e chaves para entender o que é energia, matéria, colapso de onda, materialização de sonhos. Te ensina como sua mente funciona e como aquilo que você sente, aquilo que você vibra, cria toda a realidade que está ao teu redor. Serão cinco dias de filmes e indicações para você aplicar na vida e criar novas realidades. A série já está disponível gratuitamente e você está sendo convidado a co-criar a sua nova vida. Se inscreva em holococriação.com.br e entre no Fluxo Quântico da Cocriação.